Um banquinho, um violão, uma voz intimista, um canto quase falado, uma música slow... A Bossa Nova, com aquele ritmo todo contagiante da música brasileira. Você conhece a Bossa Nova? Sabe da história dela? Vem saber mais sobre a cultura brasileira e a inclusão da cultura europeia e estadunidense por aqui, através da Bossa Nova. Tá gostando do canal? Aprendeu alguma coisa comigo? Se inscreve, tá? Só se inscrever pra receber mais notificações a respeito da história da música. Já ativa o sininho e já curte os vídeos aí também, valeu? Anos 50, o Brasil de uma forma inteligente, algumas pessoas dizendo que tava quase que irreconhecível. Nova capital, novo Brasil, cinema novo, tudo novo. Brasil ganhando Copa do Mundo, 58 da campeão, 62 também. Então o Brasil estava numa euforia. Algumas pessoas disseram que o Brasil evoluiu 50 anos em 5. Na verdade, esse era o plano do então presidente Juscelino Kubitschek, o JK. E é nesse contexto que vai surgir a Bossa Nova. A Bossa Nova foi criada num apartamento em Copacabana, o apartamento da compositora Nara Leão. Imaginem lá você no Rio de Janeiro, praia, Copacabana, de frente pro mar, né? Aquela janela incrível, assim, aquela visão daquele mar, daquela praia, daquelas pessoas passando. E você então faz algumas reuniões ali com algumas pessoas de classe média alta que vão conhecer outros estilos, trocar informações. Um passa um disco pro outro, outro passa uma outra informação. Ó, descobri que tá o artista lá nos Estados Unidos, tá aqui o disco. Bota pra ouvir. Um pega o violão, começa a tirar aquela música. O outro pega o piano, mostra as suas composições. Diz, olha, cara, criei aqui uma música nova. Vamos ouvir, ver o que você acha. Gostou disso? Diz aí a tua ideia. E é nesse contexto que vai surgir a Bossa Nova, né? Numa forma de troca de informações nesse apartamento. É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Só que quem que tava ali fazendo essa troca de informações? É justamente pessoas como a Nara Leão, a própria dona, então, do apartamento. Mas também, Tom Jobim, João Gilberto, Roberto Menescal, Vinícius de Moraes, Ronaldo Bôscoli, Carlos Lira e muitos outros. Nessa primeira fase, é claro que as letras seriam aquilo que eles estavam vendo nesse apartamento da Nara Leão. Que é falar sobre o mar, sobre o barquinho, sobre a praia, sobre a menina que passa, a garota de Ipanema. Então, esses são os temas mais relevantes no início da Bossa Nova, que a gente pode classificar aqui também como uma cor local. Ou seja, o Rio de Janeiro, a paisagem do Rio de Janeiro. Mas depois, é óbvio que isso se expande. E uma coisa que é muito legal é a gente saber as influências desses músicos, né? Como que a sonoridade da Bossa Nova foi se criando ali naquele contexto. O Juscelino Kubitschek, então, o presidente, ele liberou muitas questões ligadas à importação. Principalmente de bens materiais vindos dos Estados Unidos. Então, além de vir jeans, whisky, óculos, né? Vinha também a cultura estadunidense pra cá. Então, vinha a música e vinha a arte. Então, eles conseguiam ouvir muitos discos de jazz. O jazz foi um estilo muito interessante pros compositores da Bossa Nova. Eles adoravam principalmente o cool jazz, tá? Que é aquele estilo, então, mais chique, né? Que é mais sofisticado, mas também, né? Tem toda uma ligação com uma música um pouco mais lenta, introspectiva. Que carrega a improvisação, os instrumentos de sopro. Mas que tem essa ideia, assim, de ser uma música mais de sentar, ouvir, apreciar o jazz, né? E é nesse cenário que a Bossa Nova também capta algumas informações. Principalmente da harmonia e da improvisação desse cool jazz. Mas não é só o jazz, né? Que vai chamar a atenção desses músicos da Bossa Nova. Eles também adoram, né? Adoravam, né? Alguns já, infelizmente, já partiram, né? Mas eles eram muito fãs do impressionismo europeu. Então, muito daquela música francesa feita no final do século XIX e início do século XX. Compositores como o Debussy, o Ravel. Eles ouviam muito esses compositores. Então, adoravam aquela harmonia também impressionista, né? Do Debussy, que é fantástica. Que já vem, então, numa corrente ali do Beethoven, né? Do Wagner. Mas que chega no impressionismo e chega naquele caráter mais vago, assim. Que a harmonia impressionista tem. Que é de utilizar muito acordes com sétimas, décima terceira, nonas, décimas primeiras. E, por outro lado, também tem a questão do samba. O samba que os músicos da Bossa Nova ouviam. Tá muito ligado, então, aos anos 40 no Brasil. Os anos 40 ali com compositores, como Radamés Inhátaly. Que é um cara que ficava ali entre o choro, entre o samba e entre a música erudita. Percorria por todos esses caminhos. Era muito respeitado, então, em todos esses segmentos. Mas também eles ouviam muito samba-canção de cantores como o Johnny Alf, o Dick Farney e o Lúcio Alves. Saindo, então, do apartamento, eles começam a tocar em lugares estratégicos que poderia, então, reconhecer a sua música como uma forma de arte. Que são as universidades. Então, lá no Rio de Janeiro, eles vão tocar em algumas universidades e, aos poucos, vão tocando também em bares. Tem que entender que era um estilo novo, as pessoas não conheciam. É complexo, a gente sabe, né, até os dias de hoje, que tocar a Bossa Nova, eu sou músico também, então, a gente sabe que não é tão simples assim. Tem esses acordes, tem uma harmonia mais sofisticada, tem modulações, tem esse ritmo sincopado, né, muitas vezes chamado de violão gago, também, né. Que aparecia, então, e que faz com que algumas pessoas que não tenham contato com a música brasileira não consigam tocar. Mas eles vão tocando, então, vão ganhando espaço aí em 58, 59, 60. E, sim, então, esses artistas, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, vão ganhando mais espaço. O primeiro disco, de Bossa Nova, é o disco Chega de Saudade, do próprio João Gilberto. E a partir daí, outros músicos começam a gravar, Carlos Lira, Tom Jobim, Ronaldo Bôscoli, Newton Mendonça, Billy Blanco, Baden Powell, Roberto Menescal, a própria Nara Leão. E aí, os meios de comunicação começam também a se apropriar da Bossa Nova e vão, então, traduzir esse universo que saía lá do apartamento da Nara Leão pra televisão com o programa chamado Dois na Bossa, que tinha como apresentadores a Elis Regina e o Jair Rodrigues. Esse programa ficou só no ano de 64, na TV Excelsior. Depois, então, ele passou a se chamar O Fino da Bossa, só que na TV Record. E aí, sim, então, a gente tem o ano de 65 até 67. E muitos estadunidenses se apaixonam por esse ritmo sincopado que vem do samba, essa harmonia sofisticada que tem uma ligação com o jazz estadunidense. E aí, muitos músicos lá começam a querer aprender a tocar a Bossa Nova e também, né, lógico, regravar a Bossa Nova. A Garota de Ipanema é uma das músicas mais regravadas no mundo inteiro e muitos músicos nos Estados Unidos fazem regravações ou gravam jazz em estilo, né, em ritmo de Bossa Nova. Um dos grandes músicos lá que levou a Bossa Nova e que fez com que essa Bossa Nova ganhasse destaque, então, nos Estados Unidos é o Stan Guedes. E ele faz uma parceria, então, com músicos brasileiros também. É legal eu falar aqui que eu estudei nos Estados Unidos e foi muito bacana numa disciplina de história do jazz, assim, né, em parte do meu doutorado, a professora, ela colocou no conteúdo a Bossa Nova sendo parte do jazz, né, fazendo parte do jazz. Como se fosse um jazz brasileiro, que acaba sendo também, mas, lógico, lá foi muito bem colocado no sentido de que é um momento onde se transpassa, né, a música estadunidense juntamente com a música brasileira e se faz criar, então, um jazz à brasileira e, no Brasil, aqui, né, um samba à jazz, né, ao modo jazz, como diz o Carlos Lira, mesmo na canção Influência do Jazz. E o auge da Bossa Nova foi quando o Tom Jobim foi tocar no Carnegie Hall, em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. Aí sim, o mundo inteiro conheceu a Bossa Nova e, claro, a partir disso, ela é cultuada onde quer que você vá. Não tem um lugar no mundo que você diga assim, ah, eu sou brasileiro, músico, e eles vão olhar pra ti e dizer assim, então toca uma Bossa Nova. Eles não vão dizer pra ti, ah, toca, então, rock brasileiro, eles nem conhecem, né, ou toca alguma coisa, assim, ligado. O samba, né, provavelmente também eles vão dizer assim, toca samba ou toca a Bossa Nova. Esses dois estilos, gêneros musicais brasileiros ganharam o mundo. A Bossa Nova, então, a partir daí, como uma política de exportação também, né, muitos estadunidenses se apropriando da Bossa Nova e o mundo inteiro, no Japão, é muito comum também, se ouvir Bossa Nova e em vários lugares do mundo. Bossa Nova é difícil de descrever, mas é perfeitamente identificável. Nesses dias, também é praticamente inaventável. Bossa Nova, do Brasil até Carnegie Hall... Bossa Nova, sim, é um gênero, um estilo que ganhou o mundo e que, claro, tem seu valor estético. É uma música bastante complexa, por um lado, bastante rica, né, e que tem toda uma profundidade, principalmente na sua harmonia, no seu ritmo herdado pelo samba, e fazendo justamente essa fusão da música afrodescendente brasileira com a melhor música europeia, então, ouvida por eles naquele momento e também com aquilo que era mais contemporâneo vindo lá dos Estados Unidos, que é o Cool Jazz. Então, essa é a nossa Bossa Nova, tem muitos artistas depois, né, dessa primeira geração que eu falei, como, por exemplo, o próprio Chico Buarque, que vem depois, o Caetano e Gil também vão fazer Bossa Nova, de alguma forma, a Geraldo Vandré, uma série de compositores até os dias de hoje fazem a Bossa Nova. Se não são compositores estritamente de Bossa Nova, tem alguma música ou outra, né, nesse estilo, tocando, né, com esse ritmo herdado aí pelo João Gilberto, principalmente, né, que foi um dos criadores da levada, essa levada no violão. Então, a Bossa Nova tá aí, muito presente e vai levar, com certeza, né, a bandeira do Brasil, a arte brasileira pro mundo inteiro por vários e vários anos. Gostou do vídeo? Então, se inscreve pra saber mais sobre música brasileira, música, de modo geral, a história da música e esse envolvimento que a gente tem entre música e sociedade, tá? Espero vocês aqui, lá no meu Instagram também, é a Prof. Alexandre Sajorato, com conteúdos diários sobre música. Então, espero vocês lá e espero vocês aqui também com o próximo episódio sobre história da música. Até mais!